Aprenda e vivencie os princípios bíblicos no programa Examinando as Escrituras. Eu quero agradecer a sua audiência, com vocês, debatendo muitos temas, debatendo assuntos bíblicos e examinando as Escrituras. A apresentação, Pastor Robson Vander. O tema de hoje é um tema muito relevante para a vida cristã. Programa Examinando as Escrituras. Olá, começa agora mais um RBC Notícias. Nessa edição você confere. Taubaté é a cidade mais violenta da região. Acordo, o cela aumenta de 7% para aposentados. E servidores em greve da Sabesp cobram participação nos lucros. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado aponta que Taubaté é a cidade mais violenta do Vale do Paraíba. O município teve mais homicídios do que São José dos Campos, entre janeiro e março deste ano. A polícia atribui o aumento da violência ao tráfico de drogas. Nos primeiros 90 dias do ano, o total de homicídios mais que dobrou em Taubaté. Saltou de 7 no mesmo período do ano passado para 16 em 2010. Além de Taubaté, Tremembé, Jacareí e Pinda também registraram um crescimento no número de homicídios. Já em São José dos Campos, houve queda de 12,5%. Em toda a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, foram registrados 91 homicídios entre janeiro e março. Contra 87 no mesmo período do ano passado. Já na região Bragantina, Atibaia e Bragança Paulista, houve queda neste tipo de ocorrência. Vereador Cal fala do trabalho da Câmara de Pindamonhangaba e das mudanças no município. Acompanhe a matéria. Fala para nós dos seus projetos voltados ao trabalhador aqui em especial de Pindamonhangaba. Agora mesmo nós estávamos lá no bairro das Campinas, onde os moradores apararam a Dutra lá. Então nós estamos lá ver. Eu acho que é um processo justo porque, como eles falaram para a gente, que eles só querem ver para crer. A gente sabe que está adiantado o projeto e foi entregue a modificação. Esperamos que o segundo semestre a nova Dutra dê uma posição concreta em relação à construção do novo viaduto lá. Com o apoio institucional do Ministério do Turismo, São José dos Campos vai receber, no dia 18 de junho, o Seminário Transporte Aéreo Regional e Logística Integrada ao Turismo, ASA Sudeste. O encontro vai contar com a presença de especialistas, empresários e também representantes dos Ministérios do Turismo e da Defesa, da ESP, ANAC, além de outros órgãos e entidades. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional, o seminário vai debater o modelo de transporte intermodal no Vale do Paraíba, com ampliação da malha aérea na região e também a sua integração para o desenvolvimento de outros setores como o turismo. Representantes da NTT, ITA, Infraero e lideranças políticas também estarão no evento para a discussão que envolve a implantação do trem de alta velocidade e os impactos no setor de transporte aéreo. Em Santos, você confere inscrição para o Festival de Poemas de Pinda. Segue até o dia 21 deste mês. Fique com a imagem de São Bento do Sapucaí. Fique com a imagem de São Bento do Sapucaí. Fique com a imagem de São Bento do Sapucaí.